Boa noite, queridos devotos da Mãe do Infinito Amor. Com muita alegria, estamos reunidos nesta noite. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero colocar meu coração nessa oração desta noite. Quero acolher a você que nesta noite vem rezar conosco por sua casa, sua família. Lembrando que nós estamos em campanha de oração. Então, família sobre o manto de Maria. Então, você aí na sua casa, se não tem a sua folhinha, se não está anotando, anote. Coloque aqui o nome dos seus queridos, dos seus familiares. Anote as orações que você está fazendo, as penitências, os jejuns, as adorações. Vamos entrar, juntar esse tesouro de amor em favor da nossa casa, da nossa família. E hoje, nós vamos combater pela nossa família, junto com o São Miguel. Aquele que nos vai defender neste combate. Aquele que vai cuidar da nossa casa, das realidades que nós precisamos apresentar a Deus. Cada um de nós tem os seus combates. Alguns combates são espirituais, outros são combates na saúde, né? Alguns combates são morais. Alguns combates são na própria carne que nós precisamos vencer. Então, você é convidado nesta noite a estar conosco. A colocar São Miguel nesta batalha. Nós já estamos batalhando neste mês de agosto pela nossa casa, pela nossa família. Estamos em ordem de batalha, porque a mãe nos colocou em ordem de batalha durante todo este ano de 2022. E estamos batalhando porque cremos na vitória. Nós acreditamos que aquela que nos reúne aqui para rezarmos, que aquela que nos reúne aqui para conversarmos com Deus, apresentar a Ele as nossas súplicas, as nossas orações, a nossa ação de graças, ela é também aquela que vence em nós e por nós. Que vence e que nos livra de todas as celadas do inimigo. Com a humildade, com a obediência, Maria nos ensina a estar em ordem de batalha. Então, se você está aqui e quer convidar mais alguém para esse encontro amoroso nesta noite, onde vamos rezar, clamando pelas armas de São Miguel, vitórias na nossa família, você compartilha esta live. Convida mais alguém para estar conosco hoje em oração. Com você quero rezar a São Miguel por sua casa, por sua família, por as realidades que hoje você quer apresentar. E de modo especial, eu quero dizer a vocês que neste dia, onde nós vamos rezar a São Miguel, neste dia onde nós vamos colocar a nossa vida, a nossa família sobre o combate de São Miguel, eu também quero colocar aqui para você que hoje nós iniciamos oficialmente a obra da capela na sede Mãe do Infinito Amor. A obra se inicia pela construção de uma escada que vai dar acesso ao segundo pavimento, que é onde será instalada, então, construída a Capela do Infinito Amor. Então, eu quero agradecer a você que fez a sua doação, notou o seu nome no livro de ouro, dizer a você que nós precisamos muito mais disso. Quero me abrir aqui a você que tem, assim, uma ideia, um projeto, algo que a gente possa fazer, para que a gente possa arrecadar fundos para que essa obra aconteça. vocês sabem que essa foi uma doação dos meus pais, eles moravam nesta casa, a casa é uma casa antiga, muito antiga, e apresenta problemas estruturais, né? Então, para a gente fazer a escada, nós tivemos que acrescentar aí algumas colunas, precisamos cuidar também de uma questão do esgoto, então a obra já começou, e a gente começa a encontrar algo que a gente não havia previsto. Mas em tudo nós queremos dar graças a Deus, pelo reparo no esgoto que precisa ser feito, pelas vigas a mais que precisam ser construídas, em tudo nós queremos louvar a Deus, consagrar esta obra também hoje a São Miguel Arcanjo, que ele defenda esta casa, esta obra, os pedreiros de todos os combates, e que ele nos anime a emprestar a nossa criatividade, emprestar a nossa caridade, emprestar o nosso amor durante este tempo de obra, porque nós precisamos. Esta obra é verdadeiramente um impossível para nós, mas é possível para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então, com fé, com esperança, com amor, nós iniciamos esta construção, entendendo que nós vamos precisar muito de nos unir em oração, e em ação, em favor da construção desta capela. Então, nós estamos abertos, se você tem uma boa ideia, se você tem uma disposição também de nos ajudar, de alguma forma, para a construção desta capela, nós estendemos as nossas mãos, abrimos o nosso coração a você, entendendo que este sonho é um sonho de Deus para nós, é um sonho de Nossa Senhora, e que nós poderemos realizá-lo juntos, se Deus quiser, e Ele quer. Permaneçamos fiéis e orantes, e a graça de Deus vai se manifestar no nosso meio, e em breve, nós poderemos nos reunir, quem sabe, numa noite de adoração, na capela do infinito amor, para a oração de mil avemarias, na capela do infinito amor, para adorações, santas missas, é o que nós desejamos, o que sabemos que muito a mãe tem a nos dar, através desta sede, desta casa, destes projetos, destas iniciativas de amor. Esse tempo carece de amor, e nós queremos amar por aqueles que não amam, e nós queremos rezar por aqueles que não rezam, adorar por aqueles que não adoram, esperar por aqueles que não esperam, nós queremos fazer a vontade de Nossa Senhora. E não importa quantos seremos, se somos cem, se somos cinquenta, se somos mil, isso não importa, porque Deus não precisa de número, Ele é Todo-Poderoso. Deus só precisa de um coração que quer amá-lo, e servi-lo, integralmente, sem reservas. Se for um coração, já basta para Deus, porque Ele é amor. Então, muito, muito obrigado, por aqueles que têm nos ajudado até aqui, e agora, mais do que nunca, a gente precisa fazer, esta obra acontecer. Nós agradecemos, né, por um devoto, que fez uma grande doação, para que nós pudéssemos começar a obra pela escada, muito, muito obrigada, minhas orações, sempre, por esse gesto amoroso, e de confiança, e, minhas mãos estendidas, mais uma vez, para todos que ainda têm essa possibilidade de nos ajudar, tá bom? Nossa Senhora sabe, ela conhece. Esse dinheiro da capela já existe, eu tenho certeza, em breve, ele estará conosco, para a construção da capela. Não se levanta, um projeto de Deus, com a benção de Deus, sem que tudo esteja providenciado por Deus. E eu creio, nesta providência. Vou fazer a minha parte, vou fazer aquilo que está ao meu alcance, na certeza de que esse dinheiro já existe, e que esta capela já está erguida. Nós é que precisamos ir atrás, desse tempo, dessa oportunidade de Deus. Amém? Hoje nós vamos rezar, então pedindo a São Miguel a benção, para as nossas famílias. Reze comigo assim, levante sua mão direita e reze. Afasta-se de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim e dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, e te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Afasta-se de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim e dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Afasta-se de mim, Satanás, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que te expulso de mim e dos meus pensamentos, e que o próprio Deus te acorrente, te jogue para bem longe, onde a mim nada poderás fazer. Amém. Estamos, nesta noite, invocando a presença de São Miguel Arcanjo, o defensor das famílias. E antes de apresentarmos as nossas famílias a São Miguel, eu quero compartilhar com você algo que eu li esses dias, por ocasião da Assunção de Nossa Senhora, da festa da Assunção, que foi na segunda-feira. Eu li um pouquinho sobre São Miguel e Nossa Senhora, porque traria São Miguel hoje para esse combate conosco. E aí, eu li uma história, né, no Alenteia, falando sobre a relação de São Miguel e da Virgem Maria. E, nessa lenda, que se chama Lenda Dourada, porque, na verdade, está no livro apócrifo, né, conta que dias antes de Nossa Senhora passar pela dormição ou experiência de quase morte, vamos assim dizer, porque Nossa Senhora não teve pecado, então acredita-se que não morreu, porque o pecado é o salário da morte, o pecado é o salário da morte, ou a morte é o salário do pecado, acho que a morte é o salário do pecado, enfim, não sei, acho que eu troquei aqui, mas, essa relação entre pecado e morte está muito ligada, né, a gente peca e a gente vai morrendo a cada momento, a cada dia, e porque os nossos primeiros pais pecaram, a morte entra no mundo e a gente precisa passar por essa transformação de vida para que possamos eternamente possuir o paraíso que este é o nosso desejo, né, que é o céu, o paraíso terrestre, ele foi separado do paraíso celestial por causa do pecado, então esta, esta história, né, que não é, não está na Sagrada Escritura, mas vem da nossa tradição católica, ela vai dizer que dias antes de Maria passar pela dormição, Jesus envia São Miguel à Virgem Maria, e entrega, e São Miguel entrega para ela uma palma e diz para ela, Mãe e Senhora, tome esta palma e fica com você pelos próximos dias, porque muito em breve você vai estar com Jesus, está chegando o momento de ser levada para a junta do seu filho, e Maria cuida daquela palma que é uma, diz ele, é uma palma do paraíso, para anunciar que estava próximo, o momento em que Nossa Senhora seria levada ao paraíso para estar com o seu filho, e ele, São Miguel visita Nossa Senhora antes da sua Assunção, e no momento em que Nossa Senhora passa pela dormição, Jesus então novamente convoca São Miguel Arcanjo, e diz a São Miguel para ir buscar a sua amada, e São Miguel então reúne um grande cortejo de anjos, desce a essa terra, e a história vai dizer que Nossa Senhora já estava dentro do que eles chamam de sepulcro, né, porque para os discípulos, Nossa Senhora havia morrido, o corpo de Nossa Senhora não tinha experimentado nenhum processo de corrupção ainda, e diz que nesse momento quando São Miguel é enviado à terra, ele se encontra com a alma de Nossa Senhora, brilhante, reluzente, e ele diz a ela, precisamos voltar, porque também o seu corpo não será entregue à corrupção deste mundo, e então São Miguel volta escoltando a alma de Nossa Senhora com um grande cortejo de anjos, a alma de Nossa Senhora adentra aquele sepulcro onde estava o seu corpo, e a alma de Nossa Senhora volta ao corpo dela, e Nossa Senhora então se lança na direção de São Miguel, ele a recolhe nos seus braços, e nos braços de São Miguel, Maria é assunta ao céu, com um grande cortejo de anjos cantando, e quando chegam ao céu, Jesus estava às portas do paraíso, e num grande abraço de amor, Maria e Jesus se encontram novamente, e é por isso que São Miguel é tão poderoso, tem tanta autoridade nos combates que nós vivemos neste mundo, porque ele escoltou a alma de Nossa Senhora, e ele levou o corpo de Nossa Senhora para o céu, foi nos braços de São Miguel, segundo a tradição, que Maria foi assunta ao céu, São Miguel tem o poder de conduzir as almas ao céu, São Miguel tem o poder e a autoridade de defender as almas dos ataques do inimigo, e é por isso que nesta noite nós queremos apresentar a São Miguel, ah, de nada querida, de nada, tudo que eu sei, e tudo que eu conheço e que faz bem ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês, tá? Esta história tem origem no site da Aleteia e também pesquisei em alguns livros que eu tenho aqui em casa de algumas beatas, né, de alguns videntes, santos, que contam essas histórias que vão sendo, que Nossa Senhora vai permitindo que tenham esse conhecimento de fé, da nossa fé, daquilo que a gente ainda não pode ver, pra que a gente ainda se encha de mais vontade de estar no céu, de pertencer ao céu. Então, hoje, eu quero que você entenda que se Jesus envia São Miguel para escutar a alma de Maria e conduzir corpo e alma dela ao céu, hoje também, pela intercessão de Nossa Senhora. São Miguel entra no combate aí na sua casa para resgatar aqueles que estão mortos pelo pecado, aqueles que estão prisioneiros do pecado, aqueles que precisam encontrar a luz de Deus, aqueles que precisam receber o abraço de Jesus, aqueles que precisam sentir o cheiro de Nossa Senhora, cheiro amoroso, cheiro que nos traz paz. Hoje, eu estou aqui rezando com vocês, com esses devocionais, a imagem de São Miguel, porque Frei Jorge da Paz me recomendou que eu preciso ter na minha casa uma imagem de São Miguel Arcanjo, porque ele é defensor das famílias. E eu também quero recomendar a você que tenha uma imagem se não é assim de resina, que seja uma gravura, que você imprima, coloque num porta-retrato, mas que você deixe a sua casa marcada com a presença do Arcanjo, para que ele possa defender a sua casa de toda a morte, da morte eterna, mas que ele mesmo possa conduzir as almas das nossas famílias nesta vida e também no caminho para outra vida em segurança para junto da misericórdia de Deus. as vezes a gente investe em tantas coisas da nossa vida que nós deixamos de investir nesses devocionais. Eu confesso a você, durante muito tempo eu não gostei de ter imagens na minha casa. Eu tinha uma implicância, porque essa coisa de se defender tanto dos ataques dos nossos irmãos protestantes, de que nós adoramos imagens, de que nós cultuamos imagens, isso era tão forte em mim, essa defesa de dizer que nós não vivemos isso, que eu vivi uma devoção escrupulosa e não tinha na minha casa muitas imagens. Mas desde 2019, Nossa Senhora me faz encontrar outra realidade na minha vida e eu não vou mentir para você. Até bem pouco tempo eu quase não tinha imagens na minha casa, porque eu não gostava o inimigo me confundia e ainda me cercava de razão. Mas hoje eu entendo que eu preciso povoar a minha casa de situações, de imagens, de gravuras, de quadros que me fazem lembrar a todo momento que meu lar é um lar cristão, é um lar de fé, é um lar de esperança, é um lar de amor, que precisa ser imitador de Santa Teresinha, de São Bento, que eu ganhei da Cátia, um São Bento lindo, daqui uns dias eu vou fazer uma live sobre São Bento, vou mostrar aqui para vocês, linda a imagem que eu ganhei da Cátia, imagem de Nossa Senhora, de alguns outros títulos que não só da Mãe do Infinito Amor, de São José, do São Gabriel, de São Rafael, de São Miguel, e isso na minha casa não é um enfeite nem um objeto de decoração mais, isso é um convite à oração, então eu estou aqui com esse devocional e também com a vela de cera de abelha que eu adquiri para rezar a quaresma de São Miguel, porque esse poder da natureza, da transformação, de Deus que toca todas as coisas, é um poder que nós queremos invocar nesta live, não é um poder que está em mim, não é uma autoridade que está em mim, porque eu sou como você, uma filha de Deus, tão amada quanto você, tão olhada quanto você, tão cuidada quanto você e quanto a sua casa, mas nessa certeza de que quando eu acendi hoje essa vela e pedi a São Miguel que estivesse aqui, que entrasse nos combates das famílias, eu quero te convidar a entrar nesse combate de oração, e eu quero rezar com você o terço das cinco armas de São Miguel contra os ataques do maligno e hoje nós vamos apontar essas cinco armas para o inimigo que anda tentando cercar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e eu te convido a ir apresentando aí o sobrenome da sua família. Eu quero rezar nesta noite pela minha família, pela família Ladeira, pela família Carvalho, pela família Lopes, pela família Silveira, pela família Pinho, pela família Silva. Quero colocar aqui a minha família, apresentar agora em oração a mãe querida que foi levada nos braços na sua assunção por São Miguel. Traga também, mãe, este anjo agora para combater conosco neste momento de oração e pela sua intercessão, mãe, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, nós queremos apresentar agora a nossa linhagem familiar nestes sobrenomes que estão sendo agora apresentados neste Instagram. Que São Miguel agora esteja com a sua espada desembanhada declarando guerra a todos os inimigos que se levantam nas famílias que estão sendo apresentadas, na família Melo, na família Souza Carmo, na família Silva, na família Zanon, na família Souza Machado, na família Bedim, Gonçalves, Lima, Lira, na família Badaró, na família Gonçalves. vai apresentando vai apresentando a sua linhagem, vai apresentando para São Miguel também as almas dos seus entes queridos, rezando pelas almas dos nossos entes queridos que estão no purgatório nesta noite e que precisam de um combate desta oração para se elevarem, para estarem mais próximos do paraíso. Apresentamos os nossos entes queridos que estão vivos, que moram conosco, que estão perto, que estão longe e junto com São Miguel nós rezamos, gloriosíssimo príncipe dos exércitos celestes, São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate contra os principados e potestades, contra os chefes das trevas do mundo, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. vinde em auxílio dos homens que Deus fez a sua imagem e semelhança e resgatou com grande preço da tirania do demônio. A voz venera a igreja como seu guarda e seu patrono. A voz confiou o Senhor às almas remidas pelo seu sangue para as colocar-lhes no lugar da suprema felicidade. Rogai por nós ao Deus da paz que esmague Satanás debaixo dos nossos pés, arrancando-lhe todo o poder de reter os homens cativos e de causar danos à igreja e principalmente à igreja doméstica que eu tenho aqui na minha casa. Coloque as nossas preces sob as vistas do Altíssimo a fim de que se derramem quanto antes sobre nós as misericórdias do Senhor. E seja preso o dragão aquela antiga serpente que é o diabo ou Satanás para precipitá-lo acorrentado no abismo de modo que nunca mais possa seduzir as nações de modo que nunca mais possa seduzir a família Ladeira Carvalho Silveira Lopes Pinho e você vai dizendo de modo que nunca mais Satanás possa seduzir vai repetindo aí o sobrenome da sua família de modo que nunca mais Satanás possa seduzir o meu marido as minhas filhas a mim mesma aos meus irmãos aos meus pais as minhas tias aos meus tios é uma declaração de propriedade que nós estamos dando agora sob a defesa de São Miguel Arcanjo ó glorioso São Miguel Arcanjo príncipe dos anjos guarda da Santa Igreja defensor das almas protetor das famílias rogamos-vos humildemente que o vosso auxílio nos ampare a vossa fortaleza nos defenda a vossa virtude nos fortifique para que quando sairmos desta vida saíamos defendidos por voz do dragão infernal e das suas astúcias e apareçamos limpos de toda a culpa perante a divina majestade amém e nós vamos rezar e eu te convido a tomar aí o seu terço se você está com o seu terço você tome o seu terço nas mãos porque nós vamos rezar o terço das cinco armas clamando pelas nossas famílias clamando pela libertação dos nossos pela cura dos nossos toma o seu terço que é uma arma poderosa e nós vamos contemplar então você vai tomar logo aí no primeiro mistério tá você vai se colocar nesse primeiro mistério esse meu terço lindão aqui de veludo é o terço da mãe do infinito amor está no nosso site www.mãedefinitoamor.com.br e quando você adquire um terço um devocional no nosso site você está ajudando a toda essa obra eu sei que tem muitas pessoas né que confeccionam também os artigos de devoção a mãe do infinito amor e não há problema algum né podem continuar confeccionando mas eu também não posso deixar de dizer a você querido devoto que quando você adquire no nosso site no site da associação dos devotos da mãe do infinito amor você além de ter o devocional você está colaborando para as obras que são mantidas né com a doação dos associados mas com a venda dos devocionais então dê preferência sempre que você puder adquirir um terço adquirir uma vela adquirir uma camisa dentro do nosso site da mãe do infinito amor tá bom eu não estou aqui criticando ninguém que faz os seus devocionais e vende né da mãe do infinito amor não há problema algum mas eu preciso dizer que nós precisamos da sua ajuda dentro do site da mãe do infinito amor para presentear né para que você possa ter aí esse devocional com você esse terço vermelho de veludo é do nosso site e nós vamos rezar então no primeiro mistério pela primeira arma de São Miguel Arcanjo que é a espada pense nesse momento segurando esta conta que representa o primeiro mistério do terço da espada de São Miguel e vai pedindo que São Miguel corte da sua casa as situações que estão exageradas que não produzem impureza que corte as brigas as contendas que corte as raízes dos vícios que corte estas situações tão difíceis que você vive aí na sua casa com a espada dele peça que a espada de São Miguel passe agora também sobre a situação de vida física enfermidades Senhor vem me falar agora de São Miguel defendendo com a espada aqueles que estão vivendo situações de enfermidade física peça que a espada de São Miguel passe agora na sua enfermidade e acabe com essa enfermidade porque Deus pode Deus pode tudo e Deus deu poder a essa espada de São Miguel contra qualquer resquício do maligno seja uma enfermidade física emocional mental uma situação de difícil que você está vivendo na sua família de briga entre os cônjuges com a sua com sua filha com seu filho peça a São Miguel que corte o vício que corte a bebedeira a promiscuidade as más conversas contemplamos São Miguel erguendo a sua espada e cortando todos os laços e armadilhas que Satanás quer nos atacar e prender a nossa família ao pecado quais são os laços que tem prendido a sua família quais são as armadilhas que a sua família tem sido prisioneira peça agora pela espada de São Miguel por esta ação vitoriosa de São Miguel roguemos pelo sinal da Santa Cruz livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém em cada conta deste mistério nós vamos rezar São Miguel Arcanjo defendei-nos com tua espada 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 enquanto a gente reza você vai pensando nas situações concretas que você deseja ser liberto e que a sua casa também seja liberta São Miguel Arcanjo defendei-nos com sua espada São Miguel Arcanjo defendei-nos com sua espada São Miguel Arcanjo defendei-nos com sua espada São Miguel Arcanjo, defendei-nos com sua espada. A minha família é vitoriosa pela espada de São Miguel Arcanjo. A minha família é vitoriosa pela espada de São Miguel Arcanjo. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Segunda arma de São Miguel é a lança. São Miguel tem uma lança que atinge e que prende a Satanás. E neste mistério nós contemplamos São Miguel Arcanjo jogando a sua lança na cabeça da serpente infernal. Impedindo de nos atacar e nos ferir com o grande veneno do pecado e de todas as suas seduções. E pela lança de São Miguel, que atinge agora a cabeça da serpente infernal, nós também rezamos neste mistério e pedimos por todos os males mentais, emocionais, que atingem as nossas famílias. Pedindo a São Miguel que atingindo a cabeça da serpente infernal, livre também a mente dos nossos, de tudo aquilo que é opressão e que vem pelos nossos pensamentos, e que vem pelas crises de ansiedade e que vem pela depressão e que vem pelos transtornos emocionais, que vem pelas síndromes e que se alojam nas mentes daqueles que são da nossa casa e da nossa família. Nós repreendemos a todas as síndromes, nós repreendemos a todas as crises de ansiedade, nós repreendemos a todo ataque de depressão, nós repreendemos a todos os transtornos de bipolaridade, nós repreendemos a todas as síndromes raras, que se manifestam principalmente na vida das crianças da nossa família, nós clamamos pela lança de São Miguel que se afaste de nós, toda a tirania do inimigo que vem nos atacando, em escrisofrenia, em Alzheimer, que vem nos atacando, em psicopatias, em desejos suicidas, na vida dos adolescentes, dos jovens, que você possa agora pedir essa lança de São Miguel, atingindo a cabeça do inimigo e libertando as cabeças daqueles que são da nossa família. É pela lança de São Miguel, do poderoso arcanjo São Miguel, que nós repreendemos a todos esses mares que chegam à nossa casa e que atacam as mentes dos nossos amados. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. E neste segundo mistério, nós clamamos pela ação vitoriosa de São Miguel, pedindo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos com tua lança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos com tua lança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos com tua lança. E se você tem o nome de alguém da sua família, que está vivendo a situação de opressão na mente, você vai dizendo, São Miguel Arcanjo, defendei-nos com sua lança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos com sua lança. São Miguel Arcanjo, defendei-nos com sua lança. A minha família é vitoriosa pela lança de São Miguel. A minha família é vitoriosa pela lança de São Miguel. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu rio, a retira de Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Terceira arma de São Miguel é o escudo. Esse escudo de proteção. Que nós queremos agora pedir a São Miguel que coloque sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Contemplamos São Miguel levantando seu escudo e nos defendendo dos dardos inflamados do ódio que o inimigo nos lança todos os dias. Nós levantamos esse escudo para nos proteger de todo o ciúme, de toda a inveja, de todo o olho mau, de toda a palavra maldita lançada sobre a nossa família. Nós levantamos e pedimos a São Miguel que levante esse escudo e que empeça, que chegue até nós, todo o fruto do pecado plantado pelos nossos antepassados. Que o escudo de São Miguel interrompa uma colheita má hereditária de males físicos, de males espirituais, de males emocionais. Eu quero levantar o escudo de São Miguel agora sobre a minha família e pedir que ele impeça que todos esses males das doenças autoimunes, que atacam a minha ascendência, que possam interromper agora, que esses males não ultrapassem o escudo de São Miguel, mas que sejam interrompidos nesta noite pela força dessa oração comunitária. Na minha casa eu tenho esta realidade e na sua você tem outras. Às vezes é um escudo que se levanta contra diabetes, contra a pressão arterial alterada, contra as doenças reumáticas, contra os tumores, coloque agora a sua fé e a sua esperança nesse escudo de São Miguel que se levanta, interrompendo. Olha como a vela ficou forte agora, gente. Esse escudo de São Miguel que se levanta, interrompendo as más colheitas na nossa casa, na nossa vida, que o mal não encontre a nossa casa, que o mal não adentre a nossa casa, que o mal não fira as nossas famílias, porque o escudo de São Miguel está nos defendendo. E pela ação vitoriosa de São Miguel nós rogamos, São Miguel, defendei-nos com teu escudo. 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 A minha família é vitoriosa pelo escudo. São Miguel, defendei-nos com teu escudo. São Miguel, defendei-nos com teu escudo. São Miguel, defendei-nos com teu escudo. E na quarta arma de São Miguel, nós vamos meditar sobre a força da couraça de São Miguel. Contemplamos São Miguel, defendei-nos com teu escudo. E nos cobrindo com seu escudo. E nos cobrindo com seu manto vermelho, banhado no sangue de Jesus. Para nos defender dos ataques maliciosos da carne. E de toda espécie de doenças que o príncipe das trevas lança sobre os filhos da luz. Que são templos do Espírito Santo Neste momento Você vai fechar os seus olhos E você vai Imaginar São Miguel colocando a couraça sobre você E você que está rezando nesta noite conosco Vai dizendo assim É pela couraça de São Miguel Que eu vou me fortalecendo Neste combate que eu estou vivendo O inimigo não pode atingir-me E eu me coloco neste momento Em ordem de batalha pela minha família Com a couraça de São Miguel Me dando força Me dando proteção Me erguendo para os combates Mas sobretudo também O manto vermelho de São Miguel Manto banhado no sangue precioso do Cordeiro E neste manto Nós vamos colocando todas as enfermidades do tempo presente Aquelas que não foram impedidas de chegar até nós Eu coloco no manto de São Miguel Eu coloco no manto de São Miguel o lúpus O hipotiroidismo Eu coloco os meus rins Os cálculos renais Eu coloco toda a recuperação do meu corpo Neste ano de 2022 Que já sofreu duas cirurgias Eu coloco a esclerodermia da Mariana Eu coloco a medicação que a Mariana toma Eu coloco a vida da Camila Eu coloco a vida do Natan Eu coloco a coluna Eu coloco o Flávio A coluna dele Os joelhos Eu coloco a costela do Flávio Debaixo do manto de São Miguel Porque esse manto está banhado do sangue de Jesus E o sangue de Jesus vai tocando essas enfermidades Para a cura Eu creio que é para a cura Debaixo do manto de São Miguel Eu coloco a Maria de Fátima A Rafaela O Igor Todas as pessoas que me pedem oração A Silvia A Andréia A Solange Debaixo do manto de São Miguel Eu coloco a Dona Yassi Eu coloco as minhas amigas E as enfermidades delas Eu coloco as enfermidades manifestadas Na minha casa Na minha família Eu coloco a vida do meu pai Da minha mãe Do meu avô O manto de São Miguel está encharcado Do sangue do Cordeiro E muitas enfermidades nesta noite Encontrarão a cura Pela força desta oração comunitária Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Pela ação vitoriosa de São Miguel Roguemos São Miguel Defendei-nos com Desculpa São Miguel É verdade São Miguel Defendei-nos com tua couraça E escondei-nos no teu manto São Miguel São Miguel Defendei-nos com tua couraça E escondei-nos no teu manto São Miguel Defendei-nos com tua couraça E escondei-nos no teu manto São Miguel São Miguel Defendei-nos com tua couraça E escondei-nos no teu manto São Miguel É vitoriosa Pela couraça De São Miguel A minha família É vitoriosa Pela couraça De São Miguel Afasta-se de mim Desculpa É porque o Senhor Vai me falando tantas coisas Eu vou ficando confundida aqui A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira de Satanás Nunca me aconselhes Coisas vãs É mal o que tu me ofereces Bebe tu mesmo Os teus venenos Amém Chegamos a quinta arma De São Miguel Que é a corrente De São Miguel Contemplamos São Miguel Acorrentando O inimigo Das almas Com a corrente Da justiça De Deus Subjulgando-o Debaixo Dos seus pés Para que não Nos ataque Nunca mais Por esta ação Vitoriosa De São Miguel Roguemos É São Miguel Aprisionando O inimigo Com a corrente O inimigo Fica aprisionado Não pode mais Nos fazer mal E cremos Que nesta noite São Miguel Aprisiona O inimigo Que tem tentado As nossas famílias Cremos nisso Confiamos nisso E pela ação Vitoriosa De São Miguel Roguemos São Miguel Defendei-nos Com tua corrente 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 tua corrente, São Miguel defendei-nos com tua corrente São Miguel defendei-nos com tua corrente, São Miguel defendei-nos com tua corrente a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos amém consagração a São Miguel quero aproximar São Miguel de você tirar minha mão daqui da frente quero aproximar São Miguel de você pra que você possa viver esta consagração ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor terror dos espíritos rebeldes amor e delícia de todos os anjos justos meu diretíssimo arcanjo São Miguel desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos a vós hoje me consagro me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio a minha família e tudo que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção é pequena a oferta do meu serviço sendo como sou um miserável pecador mas vós agradecereis o afeto do meu coração recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados a graça de amar a Deus de todo o coração ao meu querido Salvador Jesus Cristo a minha Mãe Santíssima obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para que eu possa obter a coroa da eterna glória defendei-me dos inimigos da alma especialmente na hora da morte vinde, ó príncipe dos exércitos celestes assisti-me na última luta e com a vossa alma poderosa lançai para longe precipitando nos abismos do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbos que um dia prostrastes no combate no céu São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate para que não pereçamos no supremo do juízo amém quem como Deus ninguém como Deus quem como Deus ninguém como Deus em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém pelas cinco armas de São Miguel nossa casa está protegida pelas cinco armas de São Miguel nossa casa está guardada pelas cinco armas de São Miguel nossa casa está protegida de todos os ataques do inimigo São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate obrigada pela sua companhia de oração nesta noite obrigada obrigada pela força da sua oração obrigada pela sua fé obrigada pela unidade que nós fizemos nesta noite estamos felizes porque a nossa família está no caminho da vitória vitória é essa que é alcançada pela poderosa ação e intercessão de São Miguel Arcanjo Deus seja louvado e Satanás acorrentado Deus seja louvado e Satanás acorrentado grandes milagres prodígios e libertações aconteceram nesta noite em favor das nossas famílias grandes milagres grandes prodígios ainda estão por vir pela intercessão de São Miguel Arcanjo que nos defende e defende a nossa família eu creio se você crê vem conosco e aí eu as amiglas a nossa família a nossa família e aí que